SNAPBACK SWEAK SNAPBACK SWEAK SNAPBACK SWEAK SNAPBACK SWEAK SNAPBACK SWEAK Olá Malta como é que é? Sou o Trono e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal. Pois é, eu já não digo isto há duas semanas mesmo. Há duas semanas que eu não posto vídeos. Pois é. Eu estou a fazer este vídeo mesmo para explicar o porquê disso. A primeira das cenas é que... Eu estive em estágio. E o estágio era puxado. Era das 11 às... 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 Às 8. Das 11 às 8. E... Epá, eu tinha que acordar cedo porque eu vou despechar-me sobre o bué da lesma mesmo. E então eu tinha que me despechar. A segunda outra razão vocês vão ver agora. Lá vou gravar um vídeo e tal. Agora lá. E tal. Gravar um vídeo e tal. Pois é. É estranho. É mesmo. Eu chego a casa. Mesmo que eu tivesse tempo e dissesse. Epá, vou chegar a casa. Vou gravar um vídeo. Dava-me sempre preguiça. Eu não gravava. Ia ver televisão. Andava mesmo a descansar. Eu andava mesmo gasto. Também há cerca de uma semana. Assim. Acho que na semana passada eu voltei à escola. Normal. E já começo a ter mais tempo. Outra vez para fazer vídeos. Falta. Recentemente adquiri o GTA V para o PC. Pois é. Desde que eu tenho o meu PC novo. Tenho aguentado muito mais coisas. Eu ultimamente não tenho variado muito nos jogos. Eu tenho trazido sempre Minecraft. E... Epá. Eu não quero isso para o meu canal. Eu tenho alguns jogos. Tenho... Tenho prontos GTA V. Tenho Minecraft. Mas pronto. Eu quero variar um bocado. Tenho H1, Z1. Se não estou a erro. Tenho CSGO. Tenho... Poucos jogos. Mas alguns. E eu quero saber o que é que vocês querem que eu traga. Mas é isso. Este vídeo é para estar curtinho mesmo. É só mesmo para vos avisar que... Que pronto. Estou de volta. Quero estar de volta. Eu não sei quando é que este vídeo vai sair. Se calhar é como... Como os horários antigos. Eu quero voltar ao horário antigo que eu fiz no outro vlog. Que foi... Às quartas sair um vídeo. Eu penso que era às quartas. Sim. Penso que era às quartas. E sábados. Às 6 horas. Eu penso que vou fazer isso. Eu quero ver se volto a trazer os vídeos para o canal. Eu estou a gostar boé. Eu gostava boé do feedback. O meu feedback desceu totalmente com o meu último vídeo. Porque eu ando mesmo a baldar-me aos vídeos. E eu não quero isso. A culpa disto tudo mesmo é do estágio. O estágio... Basicamente... Muitas das vezes lixou a minha vida. Lixou a minha vida. Entre aspas. Prontos. Na minha vida pessoal eu não tive tempo para nada. Nem... Se eu não tinha tempo nem para mim. Imaginem para os vídeos. Eu não tinha tempo para os vídeos também. Mas pronto. Agora que acabou o estágio. Em princípio eu vou ter... E devo ter mais tempo para gravar um vídeo. Estou a gravar este. Este provavelmente vai sair sábado. Mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi curtinho. Foi mesmo informativo. Eu quero ver se trago GTA V. Não sei se trago modo história ou trago online. Eu quero trazer online. Bastante online. Porque eu adoro online. Modo história no entanto. E pronto. Tentar fazer uma série também. O meu canal não é tão grande. Para tentar fazer uma série de GTA V. Mas o online até com os amigos e tal. Acho que é divertido. Mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixem o vosso like. E... Partilhem. Nem digo para partilhar este vídeo. Mas gostarem de amigos. De um canal assim como o meu. Está a ver Minecraft. E agora. No futuro vai ter vários jogos. Partilhem com eles também. Mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do vosso like. Deixem o vosso comentário. Eu leio sempre os comentários. Eu adoro ler os comentários. Para mim o que conta mesmo é comentários. E... Comenta aí o que é que eu posso melhorar. E o que é que não posso. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.